Bem, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Fulvio Torres Flores, coordeno este curso com o professor Luiz Márcio Armando Toledo. O curso é uma realização da revista Dramaturgia em Foco, na qual eu e o professor Luiz somos editores, e a revista faz parte de um projeto chamado Narrativas e Visualidades, que é coordenado por mim, é vinculado ao Colegiado de Artes Visuais, do qual eu faço parte. Nós contamos com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Vale de São Francisco. A Universidade Federal tem sede em Petrolina, estado de Pernambuco, no sertão de Pernambuco, e conta também com o CAMP nos estados da Bahia e do Piauí. Então, a nossa aula de hoje, ela será com o professor Tiago Russo, e vou partir agora para a apresentação do professor, que muito nos honra com a sua presença aqui hoje. Agradecemos desde já a disponibilidade e todo o preparo que você teve para estar aqui hoje, dando-nos essa aula sobre o Arthur Wheeler. Bem, o Tiago, ele é psicanalista, é mestre doutor pela USP em estudos linguísticos e literários em inglês. Ele também é teórico da companhia teatro Epigenia, que é conhecida por seu sucesso de público e crítica pela trilogia Memmets. E ele foi tradutor também da peça O Preço, do Arthur Wheeler, em 2019, no Rio de Janeiro. O Tiago, ele é um dos autores, ele escreveu junto com o Christopher Bigsby, que é biógrafo do Arthur Wheeler, um livro chamado Arthur Wheeler for the 21st Century, Arthur Wheeler para o século XXI, lançado nos Estados Unidos pela editora Paul Grave. Ele também é autor e editor de uma nova coletânea de peças do dramaturgo, que vai sair ano que vem, 2022, na Inglaterra, pela editora Brunsbury. E ele é membro titular da The Arthur Wheeler Society, em Nova York. Recentemente, a tese de doutorado dele, que foi realizada parcialmente na Universidade de Louisville, no Kentucky, nos Estados Unidos, ela foi escolhida pelo Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, da USP, foi escolhida como melhor tese do programa e agora está indicada ao Prêmio CAPES 2021 e a escolha, a decisão sobre esse prêmio vai acontecer no segundo semestre deste ano. Então, quero novamente agradecer, Tiago, a sua presença aqui. Como eu disse, né, toda a preparação e o vínculo que você tem com os estudos sobre Arthur Wheeler, em questão de muitos anos, o diálogo que você tem com teóricos e estudiosos de outros lugares, além do Brasil, de outros lugares também. E tudo isso nos honra muito a ter você aqui hoje para essa aula. Então, muito obrigado e passo a palavra a você. Obrigado, obrigado. Pessoal, está funcionando certinho o microfone? Está bom? Perfeito. Legal. Então, eu queria agradecer o convite, em primeiro lugar. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz com a nomeação da minha tese também, todo o percurso que eu tenho feito com o Arthur Wheeler. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo trabalho dele. Já trabalho há alguns anos com algumas peças, fiz a tradução, como o professor Fulvio acabou de apresentar. E eu espero que vocês gostem e descubram coisas novas em relação a esse dramaturgo, que é muito conhecido e, ao mesmo tempo, é muito desconhecido, especialmente aqui no Brasil. Então, o que a gente vai fazer hoje é uma pequena reflexão sobre a dramaturgia dele, através ou em um panorama visto da ponte, que foi a peça que foi enviada por e-mail. Quem conseguiu ler, tudo bem. Quem não conseguiu, de qualquer forma, a gente vai pincelar alguns pontos aqui. Eu vou começar falando um pouco sobre a biografia dele. E aí eu coloquei aqui, né, um anti-americano entre a Broadway, Hollywood e os palcos do mundo. Então, aqui, acho que a gente tem algumas palavras interessantes. O anti-americano, eu acho que é algo que, de cara, chama a atenção. Ele foi colocado na lista de restrições do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Alguns sabem, outros não, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso. Broadway, né, que foi o lugar no qual muitas peças dele nasceram. Hollywood, por conta das adaptações filmicas, né, muitas das peças dele viraram filme. Ele próprio fez muitos roteiros e tudo mais. E palcos, eu li o Malco, palco, e os palcos do mundo, porque ele é um dramaturgo que vai, ele vai ser transhistórico, transnacional, ele vai transcender muitas fronteiras aí. E por isso a gente o conhece, né. Vou começar aqui de uma maneira muito didática, né, falando desses três elementos, família, estudos e casamento. No caso da família, ele nasce, na verdade, ele é judeu, ele é filho também de imigrantes judeus poloneses. A mãe dele se chama Augusta, o pai Isidor. E eles, esses pais, vão ter três filhos, sendo que um deles é o Arthur, né, o Arthur. O irmão dele é o irmão mais velho, chamado Kermit. Ele foi uma figura fundamental na vida dele. Ele funcionou como um pai, tomou as responsabilidades da casa, e, enfim, tem um papel importante pra ele. Tem ele, que foi o segundo filho, e a caçula, que é a Joanne Copeland. Essa foto não tá aí, tá? Eu coloquei só a foto do casamento. Joanne Copeland é uma atriz bastante conhecida, principalmente nos Estados Unidos. Ela fez muito blockbuster, muitos filmes de sucesso em Hollywood. Um exemplo é o Alibi, de 1989, que foi um estouro e tal. Ela é bastante conhecida. Ela fez também... Ela é mais conhecida, na verdade, dentro do teatro. Ela fez o The Crucible, as bruxas de Salem, ganhou muitos prêmios, enfim, ela é bastante conceituada lá fora. E aí, são esses três irmãos, em relação à família dele. Em relação aos estudos, o Miller vai estudar na University of Michigan, e aqui eu coloquei pra vocês ali do lado direito em cima, University of Identification Card, o cartãozinho de estudante dele, da universidade, de 37 a 38. Ele entra pra estudar jornalismo. Na verdade, a Universidade de Michigan não é a primeira opção dele. Na verdade, o sonho dele era estudar em Columbia, ou em Stanford. Eram duas universidades nas quais ele queria muito estudar, por conta dos cursos de escrita. Mas, na verdade, era muito difícil. O Miller não foi um super aluno na escola, ele era meio desencanado com tudo. E ele tenta, inclusive, quando ele tenta entrar na Universidade de Michigan, ele tem duas cartas de... Ele é rejeitado duas vezes. E aí, ele escreve uma carta, assim, super pedindo pro reitor, falando, olha, me dá uma chance, eu já não sou mais aquele cara do passado e tal. E o reitor dá uma chance pra ele, e ele consegue entrar no curso de jornalismo, inicialmente. E aí, depois, ele muda pro curso de inglês. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que ele fez nesse curso, pra poder entender como ele virou esse dramaturgo, esse fenômeno, né? Enfim, agora o nosso momento, Sônia Abrão aqui, né? O fofoca, né? Não tem como não falar da Marilyn, eu coloquei ali a foto dela, né? Porque o Miller tá muito associado a isso, mas é uma... Enfim, é só pra vocês saberem o que é, o que não é, né? E existe muita especulação em relação a muita coisa. O primeiro casamento dele foi em 1940, acho que 40, 41. Ele casou com a queridinha dele, amiga de faculdade, a Mary Slattery, com a qual ele teve dois filhos. Ele teve o Robert, Robert Miller, que, inclusive, é produtor de cinema. Ele, quem assistiu Bruxas de Salem, por exemplo, a adaptação que foi feita em cinema, ele é o produtor. E a Jane, que é a irmã dele, a irmã do Robert, a outra filha do Arthur Miller, com a Mary Slattery. Só que aí, ele vai conhecer a Marilyn, mais ou menos, em 51, por aí ele já a conhece. E ele vai casar com ela em 56, justamente no ano em que a peça, o panorama visto da ponte, que a gente vai analisar, foi escrita. O ano de 56 é um ano muito importante para ele. É o ano em que ele é convocado pelo Comitê de Atividades anti-americanas para prestar depoimento e tudo mais. A gente vai comentar isso. Mas, enfim, o casamento dele com a Marilyn durou cinco anos só. Foi um casamento muito curto, muito conturbado. Quem assistiu aquele filme My Week with Marilyn, acho que em português é sete dias com Marilyn, minha semana com Marilyn, sabe do que eu estou falando. Mas também tem muita especulação em relação a muita coisa. De qualquer forma, em seguida, ele vai se casar com essa moça ali do lado direito, embaixo, que se chama Inga Borre Morath. Ela era austríaca e ela foi uma das maiores e melhores fotógrafas que existiu. Ela é do Magnum Agency, da agência Magnum, muito conhecida por captar fotografias que não só retratam a realidade aparente ali, mas o que está por trás dela. Eu recomendo que vocês, quando tiverem um tempo, joguem aí no site de busca as fotos dela. Inga Morath. Depois eu posso passar o nome e as referências corretas. ele tem a filha com a Inga, a gente fala Inga, com a Inga Morath, ele tem a filha Rebecca Miller, Rebecca Miller, que é essa que está aí na foto, que também é uma grandíssima cineasta, casada com Daniel Day-Lewis, o irlandês, que fez o nome do pai, fez o The Crucible, fez as bruxas de Salém, ou as feiticeiras de Salém. E aí entra uma complicação. Eles têm um outro filho, chamado Daniel, que nasce com síndrome de Down. E isso se torna um elemento bastante polêmico da biografia dele, da relação dele com o filho, esse abandono dele com o filho. Enfim, a Marilyn e o Daniel são dois pontos da biografia do Miller que sempre aparecem por aí. Enfim, são parte da vida dele, realmente. Mas eu acho que aqui, para nós, o que interessa é realmente focar no que ele fez em termos de literatura, de teatro. Ele foi um cara que produziu muito. Vocês podem ver aí que ele morreu em 2005, até 2004, ele estava produzindo a última peça dele, que se chama Finishing the Picture, terminando a fotografia. Ele foi romancista, ele foi contista, ele escreveu peças radiofônicas interessantíssimas. Tem muitos escritos que foram descobertos há exatos um ano e meio e elas vão, logo mais estão indo para a University of Texas e aí as pessoas vão poder acessar, tem muita coisa que ele fez na carreira dele que é interessante. Agora, como que isso começa? Então, a gente estava falando ali, voltando um pouco para o item dos estudos, ele estava na Universidade de Michigan e aí ele começa a se aventurar na escrita. Então, nesse ponto aqui eu coloquei escrevendo peças. Em 1936, ele vai escrever uma peça chamada No Villain, Nenhum Vilão. E essa peça, na verdade, ele escreve para um concurso, porque ele estava precisando de dinheiro, porque ele queria investir mais nos estudos, e ele já trabalhava muito, ele trabalhava com o pai. E nesse No Villain, ele acaba ganhando esse prêmio, que se chama Hapwood Award. Ele fica super feliz e fala, não, realmente, eu acho que eu nasci para o teatro, é uma coisa que eu sempre quis fazer. E, aliás, eu esqueci de falar isso, a mãe dele o levava ao teatro desde pequenininho, então ele sempre gostou de teatro, ele sempre teve esse desejo de escrever teatro. E aí, ele, enfim, em 1900, ele escreve essa peça em 1936, ganha esse prêmio da universidade, fica super feliz e empolgado, e ele vai escrever e conseguir produzir profissionalmente a sua primeira peça, que é The Man Who Had All The Luck, que é essa que está ali do lado esquerdo, aquele poster, e ele ficou muito entusiasmado, porque foi a primeira peça que ele conseguiu produzir de maneira profissional, mas, e agora vem o drama, a peça foi o pior fiasco da vida dele. ela teve quatro performances na Broadway e ela fechou em seguida. Todas as críticas foram negativas, muito ruins, e ele falou, vixe, eu acho que realmente eu não nasci para ser dramaturgo. E aí, ele vai tentar fazer, vai tentar não, ele vai fazer em 1945, no ano seguinte, um romance chamado Foco. Ele está traduzido em português, aqui eu coloquei para vocês essa imagem do Focus, na verdade, essa é a capa do filme, mas aqui também é uma edição da Penguin, que eles fizeram com a capa do filme. É um filmaço, eu recomendo para todo mundo assistir, ele vai tratar de antissemitismo nos Estados Unidos, uma espécie de Kristallnacht, ele quer entender o que os americanos, como eles estavam reagindo à presença judaica ali, naquele momento, em 1945, com relação, rapidinho, com relação ao No Villain, ele é a primeiríssima peça, como eu falei, ele vai tratar de uma greve, é um rapaz que quer fazer greve na própria empresa do pai. Então, ali a gente já tem um pouco as sementes dramatúrgicas do que viria nessa coisa de pai e filho, que é muito presente na dramaturgia do Miller, mas não somente do ponto de vista da dramaturgia da família. Ele faz um drama social e, mais ainda, um drama político, então ele vai explorar dentro do seio familiar esse conflito, essa questão da greve. E The Man Who Had All The Luck também tem tradução em português, que se chama O Homem de Sorte, eu acho, e muito interessante também, é um homem que se deu super bem na vida, tipo um Gatsby, da vida, tem filho, tem mulher, tá todo bambambã, e ele vai ter aí uma queda, ele vai precisar se questionar em relação aos valores que ele defende, os padrões que definem a sua vida. Muito interessante, mas não deu certo. Para vocês terem uma ideia, O Homem de Sorte, ele falhou, né, em 1944, em 1945, ele vai escrever esse romance, e aí ele vai falar, não, eu acho que eu vou ser romancista, porque deu muito certo. Um outro ponto interessante, vou estar fazendo um círculo, voltando para o No Villain, a primeira apresentação de No Villain se deu 80 anos depois da escritura. A peça foi produzida em 2015, 2016, pela primeira vez na história. Essa peça estava meio perdida, meio guardada lá na gaveta, e aí liberaram para fazer. Enfim, Miller faz o Foco, que é um romance, dá super certo, mas ele ainda fica com aquele sentimento de, hum, eu ainda acho que eu devo tentar alguma coisa no teatro, porque eu nasci para isso, ele tem um pouco, ele tinha muito esse feeling de que ele nasceu, ele era um homem de teatro. E aí ele vai escrever mais uma peça, como uma última tentativa ali de dar uma investida na dramaturgia, com a primeira e grande peça que o torna um autor canônico nos Estados Unidos e no mundo, né? Então, a peça se chama All My Sons, que é essa daí que vocês estão vendo. Em português, a gente encontra traduzida como eram meus filhos ou todos eram meus filhos. É uma peça, vejam que interessante, em que ele, de certa forma, ele recorre ao Ibsen, que foi sempre uma inspiração para ele. ele vai se utilizar de uma técnica chamada técnica analítica. O que a gente vai chamar essa peça, mais ou menos, seria um realismo ibseniano. Isso está estudado na minha tese de mestrado. Eu estudei como que a forma se relaciona a esse conteúdo que ele estava explorando. Então, a forma, realismo ibseniano, o que tem a ver ele usar essa forma para falar de lucro ou da vida no pós-guerra, né? Então, é muito interessante, é uma das melhores peças dele, com certeza, e é uma das, a gente chama essas quatro aí de Big Four, na crítica nos Estados Unidos, as grandes quatro peças dele. E, muito provavelmente, vocês, ou amigos, ou família, se vocês perguntarem, vocês conhecem o Arthur Miller? O que que conhecem? Normalmente, vão ser uma dessas. Talvez, tenha aí o preço, que é de 68, e depois da queda, de 64, essas são realmente as quatro mais encenadas no mundo inteiro, são as mais estudadas nas universidades dos Estados Unidos e nas escolas, né? E isso, aos poucos, está começando a mudar quando essas novas, quando essas produções, um pouco de 1970 para frente, começam a surgir nos palcos, dentro das universidades e tudo mais, né? Então, e são trabalhos excelentes. Inclusive, Miller se revela um grande comediógrafo, né? Ele é um tragediógrafo, assim, bem forte, e ele faz comédias muito interessantes também. Enfim, em 1947, vai ter All My Sons, todos eram meus filhos. Em 1949, Gassavus Selzman, né? A morte de um cacheiro viajante, em português, que talvez seja a mais conhecida de todas, né? Ele vai se utilizar da forma expressionista, ele vai falar da depressão econômica nos Estados Unidos. Depois, em 1953, a gente tem The Crucible, ou As Bruxas de Salém, ou As Feiticeiras de Salém, que também vai tratar um pouco de, enfim, vão ter alguns recursos épicos, ele vai falar do macartismo, esse período de caça às bruxas, né? Por isso que a gente traduz como As Bruxas de Salém, a gente tem essa caça aí representando, fazendo uma analogia ao macartismo, em 1953, e em 1955, a primeira versão de um ato, em 1956, a gente tem A View from the Bridge, um panorama visto da ponte, que é a peça que a gente vai discutir hoje, que também vai ter o macartismo ali como pano de fundo, e que é uma tragédia moderna com traços épicos também, né? Então, em relação a essas peças, como vocês podem imaginar, como eu falei, elas são as peças canônicas, elas tiveram diversas montagens no mundo inteiro, e só para vocês terem uma ideia muito breve, né? como elas chegaram no Brasil durante esse período aqui. Então, montagens no Brasil, aqui é o eixo Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, de 51 a 70, a gente tem Eram Todos Meus Filhos, uma em 1965, Cacheiro Viajante, três, 51, duas vezes, e 62, As Bruxas de Salém, 1960 e 1965, e o Panorama, que é a peça que aqui nos interessa, 58, 59 e 60. Eu deixei destacado 1958 ali, porque o Décio de Almeida Prado, ele comenta que essa apresentação especial, essa apresentação em particular foi muito especial, porque ela tirou o TBC da miséria, assim, né? Digamos. No aniversário de 10 anos do TBC, eles escolheram o Panorama Visto da Ponte, foi um sucesso, deu super certo, então, por isso que eu destaquei essa data. Depois, a gente tem Depois da Queda, três apresentações, 64, 65, duas vezes, e o Preço, 68, que é o ano em que a peça é escrita, em 1970. Eu retirei essas informações do livro Dramaturgia Comparada Estados Unidos-Brasil, três estudos da professora, livre docente Maria Silvia Abetti, e eu recomendo bastante o livro, porque ele dá conta de diversos dramaturgos, de detalhes muito interessantes, e a conexão com o Brasil, de como a dramaturgia estadunidense ou americana afeta o Brasil. Eu vou só dizer uma coisa que eu esqueci lá no começo, eu tenho algumas referências aqui que não estão completas, por questão de espaço no slide e tudo mais, eu não coloquei página, eu não coloquei a editora, aquele formato mais acadêmico, mas no final eu deixo o meu e-mail, quem quiser qualquer material, de onde que é esse trecho? Eu passo tudo para vocês, tá bom? E aí, essas peças, as quatro peças canônicas, elas vão ter um impacto forte no Brasil, né, tanto em relação ao que foi importado de lá para cá, o teatro moderno brasileiro, ele ganha força com a dramaturgia estadunidense, inclusive eu tenho um artigo chamado Teatro Brasileiro com Sangue Americano, porque é bastante interessante isso, agora eu queria mostrar só um detalhe rápido para vocês dos impactos na dramaturgia brasileira, então aqui a gente tem, são muitos os dramaturgos que falam sobre Arthur Miller, que falam sobre o Tennessee, que falam sobre os dramaturgos estadunidenses, mas, tipo, Vianinha, por exemplo, o Boal, muita gente reconhece, né, o impacto da dramaturgia do Miller para eles próprios ou para a escritura das peças deles, mas dois que são interessantes de eu mencionar aqui muito rapidamente são a moratória do Jorge Andrade de 54, o que acontece é que o Jorge foi para os Estados Unidos, ele ganha uma bolsa e vai lá para os Estados Unidos e ele consegue conversar com o Miller e aí ele pergunta para o Miller, eu queria pedir um conselho assim para você, né, como que eu faço para escrever bem assim, que nem você, né, e ele devolve o seguinte conselho, ele fala exatamente isso, ele fala, volte para o seu país, Jorge, e procure descobrir porque as pessoas são o que são e não o que gostariam de ser, e escreva sobre a diferença. Esse conselho incrível resultou em nada mais nada menos do que, segundo alguns críticos, a primeira grande peça do nosso teatro moderno que é a moratória, né, e o Dias Gomes, né, em 1966, o Santo Inquérito, né, acho que é importante vocês prestarem atenção nessa data, está ali no auge da ditadura, e aí, eu esqueci de falar, eu coloquei a fotinho ali do TBC justamente para, porque eu estava falando anteriormente do TBC e da importância, né, do TBC trazer essas peças americanas, a peça inaugural do TBC foi uma peça do William S. Ryan, The Time of Your Life, que em português se chamou Nick Bar, ou Nicky Bar, então, assim, foi um lugar que abrigou realmente muitas peças, e a peça de aniversário de 10 anos foi justamente o panorama como a gente tinha falado, mas voltando ao Dias Gomes, vamos ver a explicação que ele dá para o Santo Inquérito. Aqui a gente tem fotos da montagem, temos uma figura aí, eu não vou falar o nome, a essa altura, em 1965, eu já tinha concluído o Santo Inquérito, peça nascida de minha indignação e de meu desejo ou dever de denunciar a repressão generalizada, em particular no campo das ideias, um texto direto dando nome aos bois era impossível, teria que apelar para uma metáfora. Em minhas pesquisas de folclore para o programa radiofônico Todos Cantam Sua Terra, eu havia me deparado com a figura de Branca Dias, que, segundo a lenda muito difundida na Paraíba, fora queimada pela Santa Inquisição. A semelhança entre os processos da Santa Inquisição e os IPMs, a caça às bruxas, a pressuposição de culpa sem direito de defesa, a manipulação de dados e a deturpação do sentido das palavras e dos gestos, fornecia-me a metáfora de que eu necessitava. De tal artifício já lançara a mão Arthur Miller quando escreveu The Crucible, As Bruxas de Salem, visando a condenar o macartismo. Para quem não sabe, a sigla IPM são os inquéritos policiais militares. então vejam que explicitamente isso é reconhecido ali, a importância do Miller para ele e quem não conhece a peça eu recomendo ler porque é muito, muito legal. Na foto nós temos Regina Duarte fazendo Branca Dias, enfim, vamos deixar para lá. E aí, o que consiste esse teatro? quer dizer, eu falei que aqui no Brasil a gente importou o teatro dele, muito legal, os dramaturgos brasileiros tiveram esse impacto da dramaturgia dele, muito legal. No que consiste o teatro do Arthur Miller? Então essa é uma pergunta muito interessante que a gente costuma colocar nas nossas palestras, tanto no Brasil quanto lá fora, quer dizer, como a gente define o teatro do Arthur Miller? Claro que a gente nunca consegue fazer um negócio muito sistematizado. Mas é possível detectar um certo padrão com quatro textos escritos pelo próprio Arthur Miller, são ensaios que ele escreveu em diferentes anos e quem diz que esses quatro ensaios são extremamente importantes é o Gerald Wheels, que é um grande crítico, ele fala, olha, se você quer entender a dramaturgia do Miller, leia esses ensaios. É claro que eu não tenho como dar os ensaios, são muito grandes, mas eu tentei selecionar pontos que eu achei que pudessem ser mais interessantes, né, para vocês conhecerem realmente o que ele coloca, mas, e agora que vem o ponto, para a gente aplicar isso lá no panorama da ponte, no panorama visto da ponte. Quando a gente for falar, para falar, ah, entendeu, aquele lance de cair a ficha, falar, não, isso é a dramaturgia dele, realmente, né, que é muito diferente da do Williams, por exemplo, que a gente viu na aula passada, que é muito diferente da Hellman, e por aí vai. Então, esse primeiro ensaio dele de 55, a gente tem, ele se chama On Social Plays, né, sobre peças sociais, e aí, ele vai dizer que a importância, ele vai explicar, nesse ensaio, sobre a importância do drama do homem como um todo. no inglês, a gente chama isso de drama of the whole man, em que enxergamos o homem em relação ao seu contexto. Então, ele prega que você nunca vai conseguir entender, de fato, uma personagem se você excluir o contexto dele, né, então é uma defesa da dramaturgia social. E ali, a segunda citação dele, assim como para os gregos, também para nós, as grandes guerras transformaram os homens e os colocaram cada vez mais distantes da preocupação com o homem. O que fez com que os homens se refugiassem nos assuntos de suas famílias, lares, vidas particulares e preocupações com a sexualidade. Então, aqui, na verdade, ele faz um pouco de um apelo para que as pessoas passem a enxergar também a outra dimensão. Ele menciona bastante nesse ensaio, o Odets, por exemplo, que é um cara que fazia o assim chamado drama familiar, mas a família, ela é um reflexo do social. e é muito interessante isso, essa defesa que ele faz. Então, aqui, esse drama do homem como um todo, ele tem que abarcar tanto a vida privada desse indivíduo quanto a social. Então, nós somos seres históricos, politicamente localizados, historicamente localizados, então, isso tem que ser levado em conta na opinião dele. O segundo, que se relaciona também ao que a gente falou agora, The Family Modern Drama, a família no drama moderno, de 56, vejam, também no ano em que a gente, daqui a gente vai analisar a peça do panorama, né? Então, ele diz que uma peça de teatro, como qualquer relacionamento humano, tem uma qualidade predominante, mas possui também elementos poderosos que, apesar de secundários, não devem ser ignorados. E aí, ele continua, em tempos de problemas, os cidadãos se retraem para uma privacidade que exclui a sociedade. Então, ele volta para aquele tema do público, né? Que não pode ser ignorado. E quando ele diz ali no começo, né? Como todo relacionamento humano tem uma qualidade predominante, mas possui outros elementos, aqui ele estava fazendo uma crítica a como, como a crítica enxergava o drama familiar, né? Como aquela coisa psicologizada, individual. Então, por exemplo, a morte de um cachorro viajante ou o conflito do pai com o filho, né? O filho não se conforma que o pai trai a mãe. É mais do que isso, né? Então, é isso que ele está falando. Então, ele está falando isso também porque ele foi taxado, assim, como o Tennessee, como o realista, o realismo psicológico, né? E isso acabou reduzindo muito as peças dele a uma análise ali muito, muito fechada, né? E excluindo os aspectos que estão ali gritando, né? Eu conheço gente dos Estados Unidos que analisa, por exemplo, Bruxas de Salem e diz que não tem nada de político ali. É uma história de amor, é uma história de paixão. Eu já ouvi, inclusive, que, para quem conhece as Bruxas de Salem, né? Que quando John Proctor, ele fala para a mulher que ele mentiu e não sei o quê, que era um desejo dele se desculpar com a ex-mulher dele, que possivelmente ele teria traído por conta da Marilyn, enfim, a gente, né? E não se encontra política ou nada muito social nisso. Na segunda parte ali, ele diz, hoje a dificuldade em criar uma forma que unirá a vida privada e a coletiva numa investida completa e não parcial da realidade está na reflexão sobre a profunda separação entre vida privada de um homem e sua vida social. Então, é a mesma coisa, ele está falando de outra maneira, mas é a mesma coisa, né? Então, vejam, unir a vida privada e coletiva numa investida completa é o drama do homem como um todo, né? Então, você não exclui uma coisa da outra. Agora, a gente vai para uma que eu gosto bastante, que é a Introduction to the Collected Place, de 57, ano seguinte, Introdução à coletânea de peças, e ele diz que, nas suas peças, as consequências das ações são tão reais quanto as próprias ações. Eu acho que, se a gente pensa nessas peças canônicas, para quem conhece, Todos Eram Meus Filhos, Morte do Cacheiro Viajante, Bruxas de Salém, Panorama, Visto da Ponte, por exemplo, quando a gente, quando o Eric Carbone, ele é desmascarado ali, né? No final de ter delatado o Rodolfo, o Rodolfo e o Marco, a consequência daquela ação é muito forte, é muito real, né? Então, a consequência é tão real quanto a própria ação. Isso tem muito a ver com o conceito de tragédia moderna, que a gente vai explorar daqui a pouco. E aí, ele diz o seguinte, essa frase aqui é bem polêmica, parece ser muito trivial, né? A vida tem um significado e a função do drama é desvendá-lo. Aqui, na verdade, o Miller está colocando uma grande crítica ao assim chamado teatro do absurdo, né? O Miller foi um cara muito engajado com muita coisa e ele, nessa mesma, nesse mesmo ensaio, ele vai falar um pouco sobre o Beckett, que é uma pessoa que ele admirava muito e tal, mas ele vai dar umas cutucadas ali no teatro do absurdo com relação ao niilismo, que pode ser muito próximo de um fascismo ou de algo que possa se encerrar ali num drama muito pessoal e não avançar em sentidos mais, que possam ter um impacto maior, né? E ali, para terminar, na verdade, Ibsen, ele está falando do Ibsen, é profundamente dinâmico, pois o grande passado sempre foi maciçamente documentado até o final, para que o presente seja compreendido em sua totalidade, como um momento no fluxo do tempo e não, como em muitas peças modernas, com uma situação sem raízes. Então, aqui também, tem uma cutucada, ele está ressaltando a importância do Ibsen, da causalidade, do poder do passado para que a gente compreenda o presente e não o presente como um momento isolado, sem raízes ou sem importância, né? Então, ele vai... Aqui, a gente dá para sentir, ao fazer essa crítica, a gente entende que o tipo de teatro dele vai um pouco na contramão do teatro do absurdo. Inclusive, durante os anos 60, ele se manteve muito na contramão disso e ele foi taxado como um dramaturgo em descompasso com o tempo, um dramaturgo fora do... Enfim, fora do eixo, o que não é verdade. Depois a gente conversa sobre isso. E o último... A última... Essay, né? O último ensaio, The Shadows of the Gods, né? As Sombras dos Deuses. Eu acho que esse título já é muito interessante, né? Deuses. Quem são os deuses? Ele está falando dos gigantes, dos grandes aqui. Ele fala, não grande no sentido positivo, mas eu digo de presença, né? Ele vai falar nesse ensaio sobre o poder do capitalismo, sobre o poder da economia, sobre a vida e a psique das pessoas, como que a economia influencia nas relações familiares, nos amigos, no trabalho. Então, ele vai falar desses grandes deuses. Dentre eles, ele vai falar de alguns dramaturgos. Então, ali, em primeiro, a gente tem só se compreende as coisas dentro de um contexto. Praticamente, tudo que havia sido dito até 1929, acabou se revelando falso. Descobrimos que, na verdade, nunca ninguém esteve no controle do país. Então, aqui, é uma reflexão interessante, porque o gigante, o deus aqui, seria o deus capital, o deus do dinheiro, o sistema capitalista ali, que parecia que estava funcionando muito bem. E, em 1929, com a crise e tudo mais, ele descobre que vivia num mundo falso. A família dele também foi muito afetada, o pai perdeu tudo e, enfim, passou por todos os problemas da depressão econômica e isso marcou fortemente a vida dele e isso se reflete por praticamente todas as peças dele. A dramaturgia dele vai ser muito marcada pela questão do dinheiro, pela ausência do dinheiro. Acho que o preço é a melhor peça para representar isso. O preço foi escrito em 1968, essa peça que eu traduzi. Muito legal. E ela também tem a tradução em português, mas a tradução publicada é essa antiga que eu coloquei, bom, enfim, eu coloquei no anexo da minha tese, eu não sei se vocês chegaram a ler. Mas vamos lá. E ali também ele assinala, assinala também o seu débito e admiração para com Ibsen, Chekhov, O'Neill e Williams, seus conterrâneos. E aqui, né, só para descontrair um pouco, eu coloquei Williams, claro, né, porque vocês tiveram a aula do Williams, a aula passada, e se eu não colocasse o Luiz Márcio e o Fúvio, com certeza, viriam falar, mas o que ele falou e tal. O Williams tem um grande alcance e uma imaginação genuinamente dramática para mim. No entanto, seu maior valor, seu valor estético, por assim dizer, reside em sua determinação explícita de revelar e envolver a mais ampla gama de causalidade concebível para ele. Então, eu acho que é muito interessante essa história, é um super elogio aqui, claro, e essa história da causalidade, né, o Tennessee também tem essa capacidade de conectar as coisas e tudo mais, por mais que ele seja visto ainda pela crítica maciça como a psicologia individual da personagem e tudo mais, você tem questões ali de causalidade, a gente estudou, né, as representações do sul dos Estados Unidos, a gente tem diversas questões ali importantíssimas para serem pensadas, né, então, essa questão da causalidade que ele reconhece no Williams é justamente o que o torna também um dramaturgo muito ala Ibsen, né, ele seria um Ibsen americano, né, e aí isso nos leva ao conceito de, a causalidade tão trabalhada em todas as peças dele, ela vai ter um avanço no sentido de não, não uma causalidade no sentido da tragédia grega, por exemplo, né, segundo Raymond Williams, eu lembro que o professor Luiz Marcio mencionou, ou mencionou na aula passada muito brevemente, o Raymond Williams, ele tem um livro chamado A Tragédia Moderna, e ele vai dizer que dramaturgos como, por exemplo, o Ibsen e o Miller, eles são de uma tradição de tragédia liberal, o que que é a tragédia liberal? Então, prestem bastante atenção aqui, porque isso vai jogar uma luz interessante para o panorama visto da ponte, ok? Então, vamos lá. No centro da tragédia liberal há uma situação isolada, um homem no ponto culminante de seus poderes, no limite de suas forças, há um só tempo, aspirando e sendo derrotado, liberando energias e sendo por elas mesmas destruído. A estrutura liberal na ênfase sobre a individualidade que se excede e trágica no reconhecimento final da derrota, ou dos limites que se impõem à vitória. Então, a partir do momento em que o herói trágico está ali isolado, ele vai, ele reconhece a derrota dele, ele vai, 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 ele traz essa situação paradoxal de uma personagem que precisa se destruir para se preservar. Então, é muito interessante. a gente pensa, por exemplo, pensando na questão da tragédia moderna, por exemplo, da liberal, a moderna vai, começa no fim do 18, começo do 19, mas quando a gente pensa, por exemplo, em Casa de Bonecas, do Ibsen, né, a questão da Nora, do Torvald, por exemplo, né, a gente tem muito disso, né, quer dizer, a Nora, ela precisa dar esse passo, se destruir para que ela se preserve. E ao mesmo tempo, eu esqueci de falar isso, né, o que diferencia, por exemplo, tragédia, um dos aspectos, né, são muitos, mas uma coisa importantíssima em relação a como a gente concebe essa questão da causalidade na tragédia grega e na tragédia liberal, na tragédia grega, normalmente, as personagens são acometidas pelo destino, né, e o objetivo da tragédia final, no sentido bem aristotélico, bem, né, era você purificar as emoções, ter a catarse e tal. Já para os hegelianos, na tragédia moderna, né, e os hegelianos e o pessoal que vem depois, o que interessa, na verdade, eu diria que não é tanto o sofrimento em si, mas normalmente as causas, né, quer dizer, quando a gente pensa de novo em casa de bonecas, o que interessa ali não é ver só o sofrimento da Nora, que ela é uma boneca lá vivendo com o Thorvald, o marido dela, mas as causas, o que que causou isso, né, então vamos conectar essas ideias e vamos ver o que que vai acontecer, mas tem que ter uma queda trágica, então tem que ter essa destruição, né, e ali, essa segunda, segundo trecho, como o indivíduo é parte dessa sociedade, possui a convicção da culpa, ou seja, ele é o conivente e responsável pelo estado de coisas, já não é mais a natureza, não é mais Deus, não é a fortuna, não é, entendeu, e esse é o coração da tragédia liberal, porque passamos atenção da posição heróica, do libertador individual, do eu que deseja e que vai contra a sociedade, para uma posição trágica do eu contra o eu, então isso é muito interessante, porque essa história do eu contra o eu, eu acho que nada, nada mais liberal do que isso, né, enfim, e aí a gente pensa em todos os grandes, as grandes personagens dessas peças canônicas do Arthur Miller, né, a gente pensa no John, a gente pensa no Joe Keller, por exemplo, de Todos Eram Meus Filhos, a gente pensa em Willie Lowman, do Morte de um Cacheiro Viajante, John Proctor, das Bruxas de Salém, e o Eddie Carbone, do nosso panorama, né, então, resumindo, a tragédia mileriana é o que, eu vou dar, é rápido, são três pontos, a gente resume isso em três frasezinhas, nessas tragédias a gente vê a defesa do nome e da honra, então as personagens estão ali, o Eddie Carbone é o maior exemplo disso, né, como a gente leu aí na lição de casa, vai ter que devolver o meu nome, né, cuspiu na minha cara e tudo mais, tem essa coisa da honra muito forte, destaque para causa e efeito, isso prova que o Miller é um herdeiro aí do, é um tragediógrafo, né, e ajusta a posição das esferas pública e privada, isso já está confirmado nesses ensaios aí que a gente leu, e, e nas peças, né, quer dizer, no caso do panorama, visto da ponte, qualquer pequena ação no âmbito privado, ela vai ter um efeito no público e vice-versa, né, então, por exemplo, o desejo do Eric Arbonne pela sobrinha dele vai ter um impacto direto, teoricamente, só na vida do Marco e do Rodolfo, mas não, isso é uma expressão maior de algo que estava acontecendo no público, que era a delação, né, então, é, bem isso, né, só para terminar essa, essa teorização aqui, a gente vai entrar, no próximo slide, a gente vai entrar no panorama, o Miller tem uma frase que ele usa em muitas, muitas entrevistas e muitos textos que ele diz, a estrutura de uma peça, no caso das peças dele, né, é sempre sobre a história de como os pássaros retornam ao ninho, it's about how the birds come home to roost, e isso é uma, é uma expressão em inglês muito interessante que quer dizer, olha, os nossos erros do passado, eles sempre voltam quando, enfim, vai ter algum problema, né, tudo que vai e volta, isso é causa e efeito também, né, então é muito interessante porque isso está em todas as peças, desde as peças de Michigan, quando ele era jovem lá na universidade, até a última peça dele, a gente vê como você não escapa do que você faz, né, isso eu acho que tem muito a ver também com um certo humanismo judaico dele, né, ele é um cara que é muito adepto do Levinas, da filosofia do Emmanuel Levinas, em que a gente coloca que a ética da responsabilidade, ela está acima da ética da liberdade, então eu sou responsável pelo próximo, né, eu costumo falar com os amigos, o professor Márcio, não sei se vocês conhecem, estudou Angels in America, né, do Tony Kushner, e tem um momento da peça do Angels in America em que o Louie, um personagem que está refletindo sobre a vida, ele quer largar o namorado que está com HIV, ele vai se consultar com o Rabino ali, ele chega para o Rabino, quem assistiu a minissérie, o Rabino, a Meryl Streep que faz o Rabino, e enfim, ele vai conversar com o Rabino, fala, ah, eu estou, eu estou, acho que eu vou me arrepender do negócio que eu vou fazer, não sei o que, e o Rabino vira para ele e fala, olha, se você está procurando o perdão, você tem que procurar um padre, e aí ele fala, não, mas eu sou judeu, aí o Rabino volta e fala, olha, os católicos acreditam no perdão, os judeus acreditam na culpa, né, então eu acho muito interessante, eu não vou chamar de culpa, eu vou chamar de responsabilidade, né, quer dizer, você é responsável pelo outro, porque culpa é uma coisa muito mais, enfim, é uma reflexão aí interessante, né, e aí a gente entra agora, então, no panorama visto da ponte, né, ele é uma peça, eu coloquei aqui, 1956, na verdade ela foi escrita em 55, a versão de um ato, de 56 ela foi, é a versão que a gente tem oficial e tudo mais, a de 55 ela foi escrita, foi feita em Nova York, e aí ela foi reformulada para ser apresentada em Londres, com a direção do Peter Bruch, e é essa versão muito mais sólida, muito mais interessante, ela é uma tragédia moderna com traços épicos, e a gente vai analisar esses traços aí daqui a pouco, eu prometo. Um pouco antes da gente discutir isso, eu só vou dar essa última contextualização, porque a gente não tem como falar sobre o panorama visto da ponte sem pensar no contexto por trás, né, então o que acontece é que Miller e o macartismo nos holofotes da HUAC, a HUAC, para quem não conhece, é a House of Un-American Activities Committee, o Comitê de Atividades Antiamericanas, né, então esse comitê existe, existiu de 1938 até 1975, foram 37 anos, foi um comitê instaurado para investigar as atividades que pudessem ser consideradas não patrióticas, né, e ela começa a pegar fogo esse negócio que a gente chama de macartismo, exatamente em 1947. O Red Scare, essa caça aos vermelhos, já existia no país, a primeira foi em 1917, no ano da Revolução, com o Espionage Act, depois em 2000, esse act, ele é estendido em 1918 para um outro chamado Sedition Act, que proibia as pessoas de fazerem manifestação e tudo mais, é dentro desse act, por exemplo, que a Emma Goldman, anarquista, ela é deportada para a Rússia, é um exemplo disso, né, enfim, caça aos vermelhos, e aí, em 1947, o presidente Truman, ele dá uma executive order, ele dá uma, ele baixa um decreto falando, olha, a gente tem comunistas aí, infiltrados e tal, e a gente vai começar a incentivar as pessoas a delatarem, a demitir, enfim, começou essa era do terror, né, de pessoas perdendo emprego, pessoas hostilizadas, tortura psicológica e tudo mais, houve respostas dramatúrgicas por parte do Miller, né, ele vai, eu coloquei essa foto ali do lado esquerdo, né, o rosto meio Miller, meio Ibsen, né, porque, vejam, que novamente, para responder ao macartismo, ele recorreu ao Ibsen, ele vai reescrever, em 1951, O Inimigo do Povo, vocês, quem teve a oportunidade de fazer aquele primeiro curso do panorama da dramaturgia ocidental, estudou, né, então ele vai, em 51, ele vai escrever essa peça, em 53, Bruxas de Salém, também vai dar um ataque ali, uma resposta dramatúrgica ao macartismo, em 56, temos o panorama visto da ponte, 64, depois da queda, uma peça conhecida também, que eu já mencionei, em 1970, ainda em 70, ele estava lá falando sobre o macartismo com uma peça chamada The Archbishop's Ceiling, que seria o telhado, o teto do arcebispo, né, muito interessante. Como vocês sabem, existia nessa época a lista restritiva, né, uma lista que dava os nomes das pessoas, isso era, elas eram listadas ali, e nessa época, exatamente em 1947, dez diretores, escritores de Hollywood, conhecido como The Hollywood Ten, os dez de Hollywood foram listados, e foram presos por se recusarem a responder perguntas em relação a atividades comunistas, e tudo mais, e justamente nessa época, o Miller escreve um, um, Abacus Curiae, acho que em português chama amigo da corte, isso é um recurso jurídico que as pessoas podem meio que interferir num processo legal e falar, mandar uma carta, a carta, você é um amigo da corte, você fala, olha, esse cara que está aí condenado, ele não é necessariamente isso, então você contribui de alguma forma, com alguma informação, alguma coisa assim, e o Miller escreve isso para tentar ajudar esses diretores, e nisso ele já fica meio ali, meio visível, né, depois, ele acaba, bom, passando para o próximo ponto que eu coloquei ali, Miller e Kazan, né, o Miller e o Kazan sempre foram muito amigos, né, e ambos estavam indignados com essas perseguições pelas quais as pessoas estavam passando, e aí o Miller conhece um cara chamado Vini Long, guardem esse nome, porque ele vai ser fundamental para a gente entender o panorama uma vista da ponte. O Vini Long, ele estava contando, ele estava passeando ali com o Miller pelo Brooklyn, e o Miller viu um grafite, um mural escrito Dove é Pete Panto? Onde está Pete Panto? Ele falou, nossa, né, e aí esse Vini Long fala, ah, eu conheci esse cara, ele é um estivador, e ele descobriu uma corrupção no sindicato dos estivadores, ele descobriu que estava tendo exploração de trabalhadores, ele descobriu envolvimento com máfia, e ele prometeu que ele ia derrubar tudo isso, e obviamente ele desapareceu. E o Miller fica muito intrigado com isso, ele fala, nossa, olha, aqui tem um mundo com as próprias leis, né, e eu gostaria de escrever um filme sobre isso, né, sobre essa questão da corrupção. E aí, ele e o Kazan, ele chama o Kazan para dirigir esse filme, o Kazan topa, e aí eles levam essa proposta para o Harry Korn, que era diretor da Columbia Pictures na época, e ele lê o roteiro e fala, nossa, muito bom, eu concordo em fazer esse filme se você troca, você e Miller trocar esses, esses sindicalistas por comunistas. E aí, ele fala, não, aí não dá, né, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E aí, o projeto acaba sendo colocado de lado. Nesse meio tempo, em 1953, o Kazan é chamado a depor. E aí, na verdade, um dia antes dele depor, ele passa na, o Kazan, passa na casa do Miller e fala, putz, olha, eu tô pensando em dar os nomes, não sei o que, e o Miller fala, não faça isso, vai ser o pior erro da sua vida, as pessoas, você não vai conseguir olhar no olho de ninguém, não sei o que. Nesse dia em que o Kazan foi falar com o Miller foi no dia anterior em que ele iria, em que ele, Miller, iria pra Salém, em Massachusetts, fazer as pesquisas pra escrever as bruxas de Salém. Miller vai, na volta, no caminho da volta, o Miller tá dirigindo e no caminho ele liga o rádio e ouve o Kazan dando os nomes. Dentre eles, temos o Clifford Odette, né, que muitos conhecem, e a Paula Miller, que depois se casou com o Lee Strasberg, do Group Theater e do Actor's Studio, né, então, aí o que acontece, o Kazan, como uma maneira de, olha, o que eu fiz tava certo, tentando, né, sair ali bem da história, ele vai fazer um roteiro muito parecido, na minha opinião é quase um plágio, mas não é um plágio por conta da ideologia, chamado, ele vai fazer um roteiro chamado, um roteiro não, ele vai fazer um filme chamado On the Water Front, e aí a gente tem essa questão aqui, né, em português, é o sindicato de ladrões, né, e ali a gente tem a questão da corrupção e tal, mas a gente tem ali a delação como algo importante, como algo necessário, como algo bom, né, e Marlon Brando, né, enfim, que trabalhou também no Streetcar Named Desire, tinha muitos bons relacionamentos com o Kazan, né, então, na verdade, aqui, deixa eu mostrar pra vocês, quem entra também na dança é o próprio Miller, né, ele é chamado a depor também, e quem o ajudou muito nessa época foi a própria Marilyn, né, ela esteve o tempo todo do lado dele, ela, inclusive, é engraçado, ela tentou meio que subornar os congressistas ali, dando revistas, assinatura de revista pra eles, olha, um ano graças, essa revista é uma revista de moda, umas coisas assim, tentando, né, ajudar, e ela se manteve firme ao lado dele, falando, olha, ele não é, não é nada disso, e deixa ele em paz e tudo mais, ah, um pouquinho antes disso, ele já tinha sofrido uma restrição, o The Crucible, as bruxas de Salem, ia estrear em Bruxelas, o passaporte dele foi negado, e aí a coisa foi pegando fogo, né, e o Miller foi chamado a depor, e ele teve uma atitude um pouco parecida com a da Lillian Hellman, né, ele, a Lillian Hellman falou, né, eu não vou moldar a minha consciência à moda desse ano, então ela ficou ali calada, o Miller falou, olha, eu respondo por mim, mas eu não posso dar o nome de ninguém, ele falou, sim, eu participei de reuniões em que havia escritores comunistas, mas, eu não, ah, mas quem que estava lá, ele falou, olha, eu respondo por mim, eu não respondo pelos outros, né, então talvez de novo aí essa ética judaica dele dar responsabilidade sobre o outro, ele falou, não, eu não vou, não vou fazer nada aqui, não, né, e aí, com relação a essa história do passaporte, que quando o passaporte dele foi, negaram o passaporte dele, quem fez uma carta maravilhosa, de repúdio ao governo, foi o Tennessee Williams, por exemplo, né, que foi um cara que se manteve um tanto quanto reservado durante esse período, mas ele escreve uma carta de repúdio, falando, olha, como é que vocês fazem isso com o dramaturgo, e não dá, né, e tudo mais, mas não adiantou, existia uma outra possibilidade dele meio que escapar dessas audiências, vejam o nível, né, chegou na boca do Miller, através do advogado, que o juiz que presidia as sessões ali do comitê estava disposto a drop the case, né, a largar o caso, se o Miller e a Merle tirassem uma foto com ele, e aí eles, o Miller falou, não, de jeito nenhum, é que tirar foto, não, nós vamos até o final com isso aqui, então no final ele foi culpado, foi, né, foi acusado, e ele teve que pagar uma multa de 500 dólares e passar um mês na cadeia, esse um mês na cadeia ele conseguiu reverter com o advogado, e aí não precisou, não precisou fazer nada. Então, esse contexto do macartismo mostra, né, essa contextualização mostra o quanto esse dramaturgo, ele e tantos outros sofreram durante esse período, mas o Miller sempre teve ali respondendo ao momento, as peças dele são historicamente marcadas, né, então ele nunca, enfim, ele enfrentou sempre isso diretamente. E agora, agora é verdade, agora a gente vai realmente discutir o panorama, deixa eu ver aqui o horário, tá bom. Então, o panorama visto da ponte, como eu tinha falado anteriormente, 55, a versão de um ato, uma versão considerada muito dura, muito seca, muito sem desenvolvimento de personagens, eu vou comentar um negocinho daqui a pouco sobre ela, e em 56, a versão definitiva. O que que determina a escritura dessa peça? Então, vocês lembram que eu falei quando o Miller tava lá no cais, lá embaixo da ponte do Brooklyn ali, ele viu aquele mural do Pete Pantle, ele já tava interessado nessa vida dos estivadores, essa vida do cais, a vida dos imigrantes, que mundo é esse? O que que esse mundo que cria as próprias leis tem a dizer pra nós, americanos, quando a gente tem essa lei aqui, essas diferentes leis no macartismo, né? Então, ele vai reconsiderar a história do Pete Pantle, né, daquele estivador que sumiu quando ele tinha descoberto a corrupção do sindicato, e ele diz o seguinte, isso ele diz na autobiografia dele chamada Time Bands. Não era difícil adivinhar que isso era ainda mais uma evidência, isso o desaparecimento do Pete Pantle, tá? Isso era ainda mais uma evidência do outro mundo que existia sob o Brooklyn pacífico e fora de moda, o mundo portuário sinistro de sindicatos dirigidos por gangsters, assassinatos, espancamentos, corpos jogados dentro da linda Bahia da linda Bahia à noite. Então, essa história, somada a uma outra, também contada pelo Vini Long, eu falei, marquem esse nome, Vini Long estava comentando que ele falou, olha, eu trabalhei também com estivador que, você acredita que o cara denunciou imigrantes ilegais que moravam com ele porque ele não queria que um deles namorasse com a própria sobrinha dele? E aí, estavam as bases dramatúrgicas de um panorama visto da ponte. E aí, agora sim, a discussão de alguns pontos, por conta do horário eu coloquei pontos mesmo, vou fazer só alguns comentários breves porque eu queria ouvir vocês, eu queria, porque eu já trabalho com isso há muito tempo, mas eu queria ver as impressões de vocês, se vocês pegaram algum outro elemento textual que chamou a atenção ou na parte do conteúdo também, ou forma o conteúdo, tanto faz. o panorama visto da ponte é uma tragédia moderna ou liberal com traços épicos. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de épico, a gente fala de narrativa, a gente fala de um tempo passado. E aí, um primeiro elemento que eu acho muito interessante é a personagem Alphieri. Aí eu coloquei aqui, Alphieri, coro de um homem só. Quando a gente pensa que isso é uma tragédia, de certa forma o Alphieri funciona como um coro, uma espécie de coro. Ele está ali avaliando, analisando, ele está o tempo todo mediando as situações. Ele não só vê o que se passa dentro, não dentro, o que se passa com as personagens, mas também o que se passa na sociedade. Então, ele vai articulando, ele vai refletindo. Ele é a ponte. Esse é o ponto. ele é a ponte entre as culturas e as leis dessas culturas. E ele vai historicizando isso para a gente. Ele fala, olha, tem o Lucky Luciano, tem o Al Capone, e aí você começa a fazer referências, você busca referências que estão fora dali, do palco. E aí você tem a quebra daquela coisa mais dramática e tudo mais. Então, acho que o Alfieri é muito interessante nesse sentido, especialmente porque ele é um narrador comentador, ele comenta muitas coisas, e ele é um narrador personagem também. Eu queria mostrar para vocês, aqui do lado esquerdo a gente tem a fala do Alfieri, foi nesse dia que ele veio até mim. Eu tinha representado seu pai num acidente há alguns anos atrás, e era conhecido da família informalmente. Eu lembro o dia que ele entrou pela minha porta, entra a Eddie pela rampa direita, mas logo eu vi que era só uma paixão que tinha entrado em seu corpo, como um estranho. Alfieri, para, olha para a sua mesa e olha para a Eddie como se estivesse continuando uma conversa com ele. Eu não entendo o que eu posso fazer para você. Há algum problema legal em algum lugar? Aí o Eddie fala, é isso que eu quero te perguntar, aí o Alfieri, porque não há nada ilegal sobre uma garota que se apaixona por um imigrante. Então aqui a gente tem essa transição entre Alfieri que comenta e o Alfieri personagem. Então isso é bastante interessante, essas intervenções que ele faz aqui, eu acho que são bastante representativas do papel dele. E ele vai, ele comenta, ele analisa, então ele tem mais ou menos ali a função de um coro. Um outro elemento épico bastante interessante é a questão, é a música Paper Doll, mas não, claro que a gente não pode comparar com o Brecht, por exemplo, com o uso que ele faz de música, né? Mas essa música Paper Doll, de certa forma, ela comenta também a situação do Eddie, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, para quem não lembra, ou quem está com o texto, aí, enfim, deixa eu abrir aqui, a música diz o seguinte, aqui do lado direito, vou falar para vocês, rapazes, que é duro estar sozinho, e é duro amar uma boneca que não é sua, estou cansado de todas elas, eu não vou mais cair, ei rapaz, o que é que você vai fazer? Vou comprar uma boneca de papel, que eu possa chamar de minha, uma boneca que os outros rapazes não possam roubar, roubar. vejam, eu esqueci de falar também que na primeira versão da peça, o Eddie chega a dizer que os imigrantes estão lá para roubar, né? Enfim, e então, esses rapazes que paqueram com seus olhos que paqueram, vão ter que paquerar bonecas que são reais, né? Então, aqui, está colocado o próprio dilema do Eddie, né? Eu preciso de uma boneca porque a minha está sendo roubada, né? E um dado interessante é que essa música, ela foi escrita, ela foi, ela ficou famosa pelos Mill Brothers, The Mill Brothers, em 1943. Quem a escreveu foi um compositor chamado Johnny Black. Ele escreveu em 1915, 1915, no ano que o Miller nasceu. E esse cara escreveu, vejam que ironia, né? O cara escreveu a música, ele era um boxeador, vocês lembram que tem um duelo de box lá entre o Eddie e o Rodolfo. Esse cara, ele foi um boxeador que foi largado pela namorada, né? Então, é bem irônico isso, né? Interessante. Depois, eu acho que a questão do imigrante, agora já não é um dispositivo formal, mas uma questão de tema mesmo, né? Acho que a questão do imigrante na peça é muito bem colocada, essa questão de um certo medo de um lado, né? Do imigrante, como eu falei, na primeira versão de 1955, o imigrante é colocado como aquele que veio para roubar, que são criminosos e tudo mais. Essa é uma visão que ainda persiste entre os xenófobos, né? E para vocês verem a atualidade desse tema. Uma outra coisa que a peça coloca que eu acho muito importante é esse conflito entre as leis americanas e a comunidade, né? Então, de um lado, a gente tem a lei dita natural, que não é nada natural, que é a lei americana, perfeita, colocada, escrita ali no papel e que teoricamente funciona, o Miller mostra que não, né? E do outro lado você tem os códigos de conduta sicilianos ali, que são códigos não escritos, né? Eu acho que a peça deixa muito claro que ambos são ideológicos, né? Mas existe algo que é certo, existe algo que é ético e existe algo que precisa prevalecer, né? E especialmente, a gente tem que lembrar que estamos falando do tempo do macartismo, né? E o último tópico, claro, né? A questão da delação, que tenta de alguma forma, o Miller tenta de alguma forma restaurar esse senso de comunidade, né? E eu coloquei aqui uma frase pra vocês, só pra gente refletir e terminar isso, é uma frase do Christopher Bigsby, o biógrafo do Miller, em Modern Drama Moderno Americano de 45 a 2000. Vejam só que interessante. O macartismo convidava o indivíduo a negar qualquer responsabilidade para com os outros, a recusar a lógica moral que conectava a confissão à traição, a buscar segurança no privatismo, um desligamento do comunal. O mito se tornou dogma, a piedade, negação, preconceito, convicção. As palavras inverteram seu significado de modo que lealdade indicava disposição a trair, idealismo, complicidade com a conspiração, americanismo, intolerância e negação da liberdade. eu gostaria de terminar essa exposição com uma reflexão sobre o americanismo e também sobre o brasileirismo ou o bolsonarismo de alguma forma com essas imagens que são de uma história muito recente dos Estados Unidos e que tem reflexos aqui no Brasil com o desenvolvimento do neoliberalismo e com as escolhas políticas que foram feitas aqui no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, então, Thiago. A gente agradece imensamente. Já durante a exposição, várias pessoas manifestaram elogios a vocês, a você, desculpe, da sua aula. Agora estão me mandando também, né, Daniela e Borges dizendo que é algo incrível, a Elisabeth que me ajudou a aula magnífica e tem outros aqui. Depois eu passo aos comentários de vocês. Eu vou, então, assim, agradecer porque tem um grau de conhecimento, de elaboração que você manifestou nessa aula, que é muito importante, principalmente pelo momento em que ela está inserida e na continuidade do curso. Então, a gente agradece imensamente, né, eu e o professor Luiz, em nome dos alunos, e faço agora a palavra ao professor Luiz para um momento de perguntas e respostas. Obrigado, Fúvio. Boa noite, Tiago. Boa noite. Muito bom ter você aqui com a gente, parabéns pela aula. Olha, a gente tem algumas, alguns comentários, na verdade, algumas pessoas que estão trazendo comentários, então eu vou ler esses comentários para você e você faz o seu junto com dessa pessoa. Tá bom. Antes de começar, eu queria fazer o meu comentário. Pode ir? Pode. então a minha pergunta, começaria por ela. Eu queria que você comentasse o famoso primeiro beijo gay do teatro brasileiro. o que tem a ver com essa peça e por que que ele ficou tão famoso, o que que é, o que que isso tem a ver com, o que que esse beijo tem a ver com toda essa, esse mecanismo todo que você tá falando e com essa questão da delação e essa questão política toda na peça, né, que é, acho que é a grande questão mal compreendida, né, que as pessoas não entendem. Não entendem? Será? Depende, né? Bom, a questão do beijo, ela é, ela foi interpretada de muitas formas, né, tanto lá quanto aqui e agora, independente da interpretação que se dê, eu acho que a gente tem que pensar qual é a função dela dentro da peça, né, a questão da homoeroticidade, homoerotismo, eu acho que esse beijo, a gente poderia psicanalizar a personagem, o que eu não acho muito correto, porque a personagem não é de carne e osso, então não dá pra gente fazer muito isso, mas eu diria que a gente pode falar, pode ser um desejo reprimido, do Eddie lá, que não sei o que, eu acho que não, eu acho que é mais uma estratégia mesmo de tentar provar pra ele mesmo e pra Catherine que o cara tem aquele jeito e tal, meio afeminado, e olha, vê, eu beijei ele, ele nem se mexeu, né, então eu acho que esse, o beijo em si ele é colocado como mais uma prova, é claro que dentro de um contexto macartista, a gente pensa que isso tem outros desdobramentos, né, a questão da masculinidade, a questão da violência, do não sei o que, e talvez ser gay pode ser uma coisa subversiva e tal, então, isso é passível dessas interpretações, mas eu acho que a gente tem que olhar pra como, qual é a função dele dentro da peça, né, e a função é uma função de teste mesmo, né, de tipo, olha, eu quero provar pra mim e pra todo mundo que esse cara, ele não é pra você, né, no caso da Catherine, da Caterine, então, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, existem muitas interpretações, recentemente, acho que em setembro do ano passado, não sei se vocês viram, o Lima Duarte veio a público reclamar que o primeiro beijo gay de uma teledramaturgia foi o dele, né, e ele diz que ele beijou, eu não lembro quem que era, mas isso foi em setembro do ano passado, né, então essa disputa do beijo gay e tal, agora, provavelmente, ainda choque muita gente, né, mas eu acho que a função dele acho que tá muito clara ali dentro, né, eu acho que é um teste mesmo, e, mas é algo que sempre o pessoal comenta. Fizeram essa pergunta pro próprio Miller, né, e ele falou exatamente isso, ele falou, olha, não existe, não existe eros ali, não tem uma relação de sentimento, pode ser que inconscientemente, sim, mas é o que eu falei, não é, não é de carne e osso, é personagem, não sei se dá muito pra gente pensar, não, é porque ele, o pai, não sei o que, não sei se dá pra gente analisar por esse prisma, mas, ele tem uma função ali, a função é, veja, né, veja como esse cara é, ele quer provar que o cara é gay, o cara nem se mexeu, né, não resistiu, fui lá e beijei ele, então, eu acho que é mais uma prova ali, né, colocar ele ali pra, pra provar pra ele e pros outros que o Rodolfo pudesse ser homossexual de alguma forma, né, tem a questão de ser visto, né, durante o texto inteiro, ele fala, é porque esse cara fica cantando e tem o cabelo assim e tem um jeito assado e ele canta, então, também tem isso porque o mundo ali dos estivadores é um mundo mais bruto, é um mundo mais masculinizado, então, tem a questão de uma certa homofobia, né, mas eu acho que o que tá no centro ali é justamente esse teste. Ok. O Nelson Baskerville, ele fez um comentário que houve uma montagem do Panorama Visto da Ponte em 2019, aquela época que você tava viajando, você tava nos Estados Unidos, na época, né, eu quando eu fui assistir, até encontrei a sua mãe, ela falou, ela falou, do lado dela, né, com direção, então, do José Henrique de Paula, e ganhou o prêmio Shell de direção com o Rodrigo Lombardi, né? Isso, isso. E teve, no beijo, a mesma reação com o Calígula, com o Tiago Lacerda, que metade do teatro levantou e saiu no primeiro beijo, né? Meu Deus! Muito legal! Nelson, eu não consegui assistir a peça, porque eu tava fora, foi no dia que eu tava indo pro Kentucky fazer o meu doutorado, e eu não consegui assistir, né, mas eu ouvi boas, boas coisas, e, Nelson, eu quero dizer que você foi meu professor, você não sabe, mas foi no Céu Helena em 1999, você não vai lembrar de mim. Olha, eu tô muito orgulhoso! Obrigado, obrigado! Mas, enfim, eu queria muito ter visto essa montagem do Zé Henrique, não vi, a professora Maria Silvia supervisionou, fez a supervisão teórica deles, né, eu tenho um programa aqui comigo, inclusive, mas a reação ao beijo gay, ela, acho que também depende muito do público, né, mas acho que a nossa ainda não tá muito preparada, provavelmente o pessoal dá risada, outro sai, né, você tem esse tipo de reação. Agora, se você tá muito focado ali na história, você entende que a função do beijo, ela é outra, né, quer dizer, não é uma expressão de afeto, pode ser um afeto inconsciente, sei lá, mas é o que eu falei, psicanaliticamente falando, a gente não daria pra psicanalizar uma personagem, né, mas, enfim, é isso, né. Mas vocês acharam que a reação do público foi muito, tipo, choque, assim, ou não? Olha, eu não sei, Nelson, como que foi na sua, mas na minha, o pessoal deu uma risadinha, assim, mas também é que quando a gente lê o texto, a gente tem uma interpretação, né, mas quando a gente assiste, Rodrigo Lombardi, aquele cara bonitão, da novela, ali na tua frente, beijando o outro cara, também do Nino, a gente tem uma reação que é diferente, é um choque mesmo, um choque, não no sentido de ser ruim, né, mas de ser uma coisa diferente mesmo, né, exato, 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 exato. Eu assisti, eu acho que eu assisti a última apresentação e eu não lembro, eu lembro das risadinhas, por isso que o Luiz Marcio falou, do Rodrigo Lombardi, mas a gente tem esse problema aqui mesmo, né, no Brasil, que muitos atores são tão expostos pela televisão, pela mídia, tudo, ao mesmo tempo que eles levam o público ao teatro, né, o público vai para ver uma coisa, praticamente para ver o ator pessoalmente, né, e é muito difícil derivar para um personagem, então também acredito que a reação seja essa. E, claro, o Mambert também, né, o Sérgio Mambert, é, sim. O Mambert brilhante, um trabalho bonito, era uma montagem muito bonita, uma montagem muito bonita. Ah, muito legal, muito legal. É, eu queria muito ter visto. Eu assisti, só comentando, né, sobre essa coisa de montagem, eu ia escanear para mostrar, mas acabou não dando tempo. Eu assisti em Nova York uma versão com refugiados sírios no panorama. E foi muito interessante. Foi bem, bem, bem recebido, bem interessante. Qualquer coisa depois eu compartilho por e-mail, as impressões, alguma coisa assim. Ok. Vamos para o próximo comentário, é do Renato Cândido. Vamos lá, então, Renato de Fortaleza, comentário. Acho interessante o apontamento feito pelo professor Tiago, do que se refere à tragédia grega e tragédia moderna. De fato, há um deslocamento da perspectiva trágica do herói, uma vez que ocorre um deslocamento do cosmos para o caos do mundo moderno. Em outras palavras, o conflito não está mais no destino fiado pelas parcas, mas nas questões intersubjetivas, típicas do mundo moderno, e também de atores externos, isto é, de caráter social e político. Sim, acho que essa coisa do intersubjetivo é bastante interessante, e essa estrutura de tragédia é muito curiosa porque ela consegue dar conta dessa incapacidade do homem moderno de conectar a sua vida às de outras pessoas, ou de entender um contexto maior, e especialmente de analisar, como eu falei, mais as causas do que o sofrimento em si. Então, é o homem que ele entende que ele também é responsável pelo estado de coisas. Tiago, o Márcio Muniz, ele pergunta sobre o homerotismo sugerindo a homofobia sugestionada, mas acho que você, a gente já comentou. Acho que sim, acho que sim, acho que isso está bem... Isso. Maria Luísa Souza Vidal, ela gostaria de parabenizar o Tiago por a sua belíssima exposição e pedir para ele comentar um pouco mais sobre o macratismo, porque desde as primeiras aulas, esse período histórico é algo que vem me gerando diversas inquietações. Parece extremamente contraditório um lugar que se diz a maior democracia do mundo, admitir e mais, propagar esse tipo de ideologia extremamente intolerante. Desculpe a minha pausa. Não, isso foi ótimo, a pausa dramática. Como ela chama? Maria Luísa? Maria Luísa Souza Vidal. É. Maria Luísa, o macartismo, existem várias perspectivas para entender o porquê do macartismo entrar com tanta força nesse país, num país como os Estados Unidos. acho que a primeira justificativa que a gente encontra num historiador norte-americano chamado Richard Hofstadter, ele tem um livro chamado The Anti-Intellectual Tradition in the United States, a tradição anti-intelectual dos Estados Unidos. Então, ele diz ali que a tradição política norte-americana, ela é, por natureza, contra-revolucionária. então, ela é muito anti-intelectual. Então, essa é uma das possíveis respostas para isso. Então, no decorrer da história americana, a gente tem diversos eventos que contribuem para períodos como o macartismo, por exemplo. O macartismo, ele é analisado por diversos historiadores com relação à sua origem. Uma delas, e a mais, quer dizer, eu gosto bastante disso, eu acho que uma coisa, como você falou, na maior democracia do mundo, como é que a gente entende fazer isso? A gente tem que pensar que o negócio começa a pegar fogo realmente em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que pensar, e agora? Acabou a Segunda Guerra. Quem que está aí, né, bam, bam, bam? Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética representa uma grande ameaça para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam ser a única e melhor potência do mundo. Só que tem um competidor, aliás, disso até hoje, né? A Rússia foi a primeira ali a lançar a Sputnik, a vacina, né? Essa corrida pelo poder ainda existe, essa guerra fria. Então, o que acontece? Uma das possibilidades é essa, olha, a gente não pode deixar o poder da União Soviética crescer de jeito nenhum, porque o que importa somos nós. E conosco vem os valores do capitalismo, não os valores de comunismo, socialismo, por aí vai. Então, você tem esse aparato de repressão para falar, olha, a gente tem que frear toda e qualquer ideologia que venha do lado de lá. Então, o que a gente vai fazer? Vamos achar os bodes expiatórios, vamos pegar aqui e ali, vamos começar a mandar embora quem for comunista, vamos, é repressão mesmo, né? E aí começou essa grande histeria, porque todo mundo era potencialmente um comunista. O que o Arthur Miller mostra, por exemplo, nas Bruxas de Salém, é como os interesses privados e pessoais se sobrepuseram ao bem coletivo, à ética, à moral, ao que quer que seja. E aí você tem esse período de caça às bruxas gigantesco que assombrou muita gente, muita gente foi demitida dos trabalhos, outras pessoas perderam seus empregos, né? O próprio Elia Kazem, que eu estava falando dele, o diretor, ele foi escorraçado naquela cerimônia, o Fúvio mencionou muito brevemente que ele ganhou um Oscar honorário, e metade da plateia sentou, metade bateu palma, a outra cruzou os braços, vocês podem ver no YouTube esse vídeo, mas do lado de fora o negócio estava pegando fogo, estavam quebrando carro, tinha piquete, tacaram fogo, foi um negócio muito sério. Isso é explorado em um documentário chamado None Without Sin, eu vou colocar aqui no chat pra você, ou eu posso mandar depois as referências None Without Sin, Ninguém Sem Pecado, ele chama Michael Epstein, muito interessante, ele retrata justamente isso, né? E o Miller fala muito sobre essa questão de como o país foi varrido nessa histeria, como você falou, como é que o maior país, a maior democracia do mundo pode ter entrado nisso, né? Então, primeira explicação, essa coisa do pós-guerra, né? Assim, olha, União Soviética, não, somos nós, e aí vamos botar pra fora tudo que for contra nós, né? Mais ou menos a retórica do George W. Bush, o filho, quando falou, ou você está com a gente ou com os terroristas, então você tem que entrar na dança, entendeu? Você não tem muita escolha. Então, essa é uma das possibilidades de se entender como o macartismo começa. A outra, aí já é mais conspiratória, mas eu gosto também, é que os republicanos já estavam há 20 anos sem entrar no poder, sem ter uma força expressiva, e aí eles falam, não, agora vamos colocar o senador McCarthy ali pra jogar as cartas e vamos embora. Foi uma maneira também do macartismo enfraquecer as políticas do New Deal. New Deal foi um pacote de políticas progressistas que foram colocadas ali um pouquinho antes e aí eles falaram, isso é coisa de comunista, então eles quiseram desfazer muito do progresso que o país tinha feito. Eu vou te mostrar rapidinho, Maria Luísa, um negócio que eu tenho aqui do Miller em que ele faz um retrato muito sucinto. Maria Luísa, respondendo a tua pergunta, o que justifica o macartismo? isso é perguntado ao Arthur Miller e ele responde isso aqui, foi o fato de que uma campanha política objetiva conhecida da extrema direita, nazismo também, foi capaz de criar não só o terror, mas uma nova realidade subjetiva, uma verdadeira mística que foi gradualmente assumindo até uma aura de santidade. Era como se o país inteiro tivesse nascido de novo, sem nenhuma memória, até de uma certa decência elementar que há um ou dois anos atrás ninguém poderia imaginar que pudesse ser alterada, isolada, esquecida. Eu assisti, olha, presta atenção agora, eu assisti homens passarem por mim sem sequer um aceno, os quais, entretanto, eu conhecia bem há anos. O terror nessas pessoas estava sendo sabidamente planejado e conscientemente maquinado. E ainda assim, tudo que conheciam era o terror. Então, eu acho que tem uma, deixa eu só abrir aqui de novo, tem uma uma maquinaria, uma engenharia que realmente mudou realmente não só a psique do país, mas os rumos do país. É o que a gente chama de histeria coletiva. Então, isso está muito bem colocado no The Crucible, nas Bruxas de Salem, porque aí todo mundo, ah, Marcelo, colocou ali, o link do None Without Sin, é maravilhoso, assistam sem falta. Enfim, acho que é isso, é uma lavagem cerebral, tem também muito a ver com a ideia do destino manifesto dos norte-americanos, de que, olha, nós somos a nova Israel, nós somos a terra prometida, esse é o país que Deus deu à luz e a gente vai fazer qualquer coisa aqui para, enfim, progredir. E aí você tem essas pessoas seguindo isso fielmente. O maior exemplo disso é a direita cristã, que apoiou o Bush Jr., o Bush filho, na assim chamada guerra contra o terror, né, e, enfim, que também mostra essa aversão total, né, aos estrangeiros e tudo mais, radicalizada com o Trump, né, a gente teve o ban, né, eles baniram muitos muçulmanos de entrarem no país durante algum tempo, enfim, é isso. Acho que é isso, acho que eu respondi, mas aí se tiver mais alguma coisa, pode perguntar. É impressionante que você falando do Macartiz, lá dos anos 50, né, 70 anos, parece que a gente está falando do Brasil dos dias de hoje. Pois é, pois é, acho que o Nelson colocou ali, né, o Brasil também, exato, né, essa ideia de um país novo e assim, nova mentalidade, né, e a gente tem muito isso. Acho que eu ia colocar naquele último slide lá que tinha os, enfim, o Trump, o Bush, ia colocar algumas pessoas que estavam na Paulista faz algum tempo, porque é muito isso, né, tem-se a impressão de que, não, né, agora é vida nova e a gente tem um projeto aqui muito bem marcado e reparem que a direita, claro que a esquerda teve os seus erros, mas a direita radical, ela conseguiu durante muito tempo isso e isso molda não só o trajeto histórico do país, mas isso molda a psique dessas pessoas, né, a gente olha para o hoje, a gente tem uma racionalidade completamente neoliberal, né, então, e é isso que eu estudo no meu doutorado, por exemplo, que eu estudei no meu doutorado, né, essa racionalidade, como que o Arthur Miller leu o início do neoliberalismo ali, ele pega a América Latina com uma peça chamada Resurrection Blues e na outra ele vai pegar o momento do Reagan, do presidente Reagan e isso vai servir como um diagnóstico e um prognóstico do que a cultura capitalista, do que o neoliberalismo se tornaria hoje, inclusive aqui no Brasil. Tiago, mudando de assunto e agora puxando um pouco a sardinha para o meu lado, o Goya faz uma pergunta que é o seguinte, a pergunta do Alfieri no drama remédia à presença do Tom em The Glass Menagerie, sendo assim, gostaria de saber se esse recurso usado por Miller na peça de usar o Alfieri como personagem narrador ou narrador foi uma releitura da obra do Tennessee. Existe outra peça de Miller que usa esse recurso do narrador e do personagem? Sim. Com relação a se ele recorreu ao Glass Menagerie, não tenho certeza, eu nunca li nada a respeito disso, mas eu posso dar uma procurada. Mas eu acho que o Miller usa esses recursos de narrador, que é um recurso épico, que faz a interferência ali, que vai historicizar, ele faz em algumas outras peças também. A outra pergunta foi em qual outra peça isso acontece? Uma das peças em que isso é muito, é o tempo todo, é uma comédia dele chamada A Descida do Monte Morgan. Foi montada aqui no Brasil com a Ari França, não sei se alguém chegou a ver, em que a personagem, ela é personagem, mas também é narradora. E foi a peça que eu estudei no meu doutorado, inclusive. É uma tragédia farcesca, então tem de novo aquele elemento de tragédia, mas é a história de um cara que sofre um acidente, o nome dele é Lyman Felt, e a peça se inicia no hospital, quando uma mulher vai procurar pelo marido que teve um acidente no Monte Morgan, e aí ela começa a bater um papo com uma outra mulher lá, meu marido também se acidentou, e não sei o que, resultado, é o mesmo marido. E aí o que acontece, esse marido, ele está hospitalizado, está com gesso, está todo enfaixado, amarrado, e em dados momentos da peça, ele sai do gesso, sai da coisa, e vai agir no passado, vai agir no presente, é muito interessante. Isso também é um elemento épico que visa historicizar, trazer referências de coisas que estão fora da peça, para que você quebre aquela ilusão do assim chamado realismo, e do teatro, e fale, não, a gente está aqui para pensar em outras coisas, aqui a gente está refletindo sobre um processo que é a derrocada ou a descida do Montemorgen, é a descida da sociedade americana ao mais baixo nível, que depois ficou conhecido como neoliberalismo. Acho que o Agenor, ele colocou alguma coisa ali, o Agenor é o mais expert nisso, com o grande estudioso do Brecht, é claro que o épico no Miller não é muito, nada, comparado ao que o Brecht fazia, o Brecht só ele fazia o tipo de épico dele. Ok, mais alguma pergunta? Tem sim. Eu estou fazendo pela ordem, então pode ser que os comentários vão aparecer atrasados. por exemplo, como o do Marcelo Braga, o professor Marcelo Braga, que vai falar com a gente sobre Stanislavski, provavelmente ele estava comentando sobre o homoerotismo, então a pergunta dele, ele estava falando assim, mas e a fala da esposa do Ed, dizendo que o casamento não vai bem, a montagem do livro parece explorar o homoerotismo. É, teve uma montagem na Argentina que fez essa mesma sugestão, ressaltando, tipo, olha, início foi um elemento que o Miller colocou na segunda versão da peça, de 56, na primeira não tinha, entendeu? Então, assim, de tipo, olha, o relacionamento já faz três meses que ele não comparece, que não dorme junto, sugerindo que o casamento esteja em crise. Agora, pelos outros elementos do texto, me parece que ele está com essa coisa em crise, não porque ele tem algum afeto pelo Rodolfo, mas porque ele tem um afeto pela sobrinha dele, né? Então, não sei, é uma maneira de ver isso. Mas uma, essa montagem, deve ter, acho que foi Buenos Aires, eu preciso olhar, ficou bem subentendido que ela meio que desconfiava que ele fosse homossexual, porque ele já não comparecia lá, e não sei o que, mas talvez por culpa, não sei, né? Vamos lá, ó, continuando sobre o Beijo Gay, o Davi Medeiros mandou um comentário, da biografia do Renato Borg, da coleção Aplauso, um momento em que ele fala da reação ao beijo no TPC, entre aspas, o primeiro beijo de homem com homem que eu vi na minha vida também foi no TPC, anos mais tarde, em Panorama Visto da Ponte, de Arthur Miller, o Leonardo Vilar tascava um beijo na boca de Egídio Etio, foi um beijo, o beijo lotou. É, né? Causou, né? Mas, né, é claro que é uma coisa que é tida como um grande elemento ali de surpresa, pelo que é, né, dada a sociedade heteronormativa na qual todos estamos inseridos, né? Imagina naquela época, né? Mas eu acho que, como eu falei, né, quando a gente olha para o texto e fala, nossa, meu, olha o que o cara fez, né? Então, assim, textualmente eu acho que ele tem outra função, apesar de que ele causa, né, reações diferentes. Então, assim, claro, e essa do Borg foi justamente essa que eu mencionei de 1958, que foi a do TBC dos 10 anos, que foi quando, segundo o D.C. de Almeida Prado, o TBC tirou a barriga da miséria, né? Foi um negócio, assim, lotou e fez um sucessasso, foi em comemoração aos 10 anos. Agora eu vou ler o comentário do Agenor. Eu vi que ele colocou uma coisa. Você fez um link com o momento atual brasileiro de maneira muito pertinente, como o fascismo é um fenômeno específico do capitalismo, a recorrência dele à época nos Estados Unidos e agora, recentemente, com Trump e Bolsonaro. Demonstra o apoio de uma minoria social de extrema direita a regressões sociopolíticas com todas as suas consequências deletérias. Pois é. Isso bem realça a força do trabalho de Miller para compreender nossos dias sobre o desgoverno fascista viabilizado pela farsa da Lava Jato. Muito bom. Agenor, toda razão. Acho que a dramaturgia dele nos auxilia bastante em muitas coisas. Eu lembro que a Iná Camargo Costa tem uma fala no Panorama do Rio Vermelho. Panorama do Rio Vermelho. Ela fala com exceção do Peter Zond e do dramaturgo do próprio Miller, a crítica do Miller ainda tem um longo caminho pela frente. E, de fato, porque tem muita peça dele que não é explorada, tem muitos aspectos dentro das peças que não são explorados e que dialogam centralmente com as nossas questões de hoje. Existe uma... Eu diria que 60, 70% da dramaturgia do Miller é negligenciada. As pessoas conhecem as Big Four, essas grandes quatro peças, né? Que é o que o pessoal estuda, é o que o pessoal encena, né? Olhem as encenações do Miller aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, o Nelson mencionou a mais recente realmente foi o Panorama em 2019, 2018. E... Que eu saiba, agora o preço vai ser reencenado também, mas são todas essas peças lá do começo, né? Eu traduzi o preço. As peças posteriores aos anos 70 são desconhecidas, inclusive, por parte dos americanos, eles não conhecem. Quando eu cheguei lá, eu dei um curso, dei palestra, e fui apresentando, eu disse, nossa, mas eu não tinha ideia, né? E são coisas muito legais. Primeiro, porque o Miller, ele foi um carpinteiro teatral, ele tinha uma preocupação muito com a forma da peça, das peças e tudo mais, ele foi um cara que trabalhou muito nisso, e ele sempre foi um cara muito antenado, muito antenado. até 2004, ele morre em 2005, até 2004, ele estava lá produzindo, e ativo, e fazendo um monte de coisa. Nos anos 60, apesar de ele não escrever peças de vanguarda, com questões formais ali diferentes, e com temáticas diferentes, ele foi protestar contra a guerra do Vietnã, ele se tornou presidente do PEN, eu não sei se eu falei lá no começo, em aquela associação de Poets, Essays and Novelists, PEN, que é uma organização que luta pela liberdade de speech, de discurso, pela livre expressão, contra a censura, e então ele foi o primeiro presidente dessa associação, e até hoje a associação está aí firme e forte, libertando presos, escritores que sejam presos políticos, é muito legal. Então ele tem uma história de ativismo muito legal, e esse ativismo, ele está ali em todas as peças dele, desde as primeiras chamadas experimentais, ruins, cruas, mesmo ali você consegue encontrar uma coisa legal, mas eu acho que essa história dele está tão antenado, daí a importância da gente pegar essas que vêm dos anos 70 para frente, porque é o tempo do triunfo do neoliberalismo em muitos lugares, e ele vai captar isso de maneira fenomenal. Então até a última peça dele, você vai falar, nossa, olha, o cara está falando disso, Resurrection Blues, que é uma peça de 2002, ele fala de um cara que se diz o salvador da pátria, ele é um messias, e ele vai ser crucificado, só que aí começa uma disputa entre emissoras para quem vai crucificar, quem vai transmitir a crucificação dele, isso vira um reality show, claro que é uma comédia, é uma sátira, ele já estava antecipando as guerras que seriam televisionadas no Iraque, toda a guerra contra o terror. Então é muito interessante, e vejam a ironia, essa peça se passa num país sem nome, na América Latina. Então assim, você fala, meu Deus, então a América Latina foi o laboratório experimental do neoliberalismo, as ditaduras de direita foram implementadas nos países da América Latina, aqui inclusive, com o suporte dos Chicago Boys, enfim, Milton Friedman, isso aí, vocês leem minha tese, vocês vão saber, acho que respondi, será? Ou é, comentário aqui, é normal. Acho que sim. Tiago, a próxima pergunta é sobre o preço, eu queria lembrar, quando eu fazia aula com você, você se lembra, a gente estava fazendo uma aula, a gente fazia aula de conversação, né, em inglês, o telefone tocou, seu telefone tocou, você lembra? e era um pessoal do Rio que ia estrear o preço, né, e tiveram um embargo na estreia do preço, né, e, então, eu queria que você comentasse com isso, e juntamente com essa pergunta, eu vou colocar a do Antônio de Medeiros, que acho que complementa, acho que tem a ver. O Tiago poderia falar um pouco da experiência de traduzir o preço e se há alguma outra dramaturgia de Arthur Miller que ele pretende ou almeje traduzir? Quem é Antônio, né, Antônio de Medeiros? Então, a experiência foi muito boa, é uma experiência muito enriquecedora, eu acho, né, porque a gente vai pegando palavras e expressões e quando a gente vai fazer esse processo de tradução, a gente não pensa só na questão da língua, a gente pensa em tudo, todos os valores culturais, políticos, que estão ali por trás, e é muito interessante porque aí você, às vezes, dá um instante e fala, nossa, olha que interessante, isso tem muito a ver, ou, de que modo eu posso colocar isso para ter mais a ver com a nossa realidade aqui. O processo foi um processo longo, eu fiz quando eu estava nos Estados Unidos e o diretor Gustavo Passo fez aqui do Brasil, a gente passou a comparar as duas versões e aí, como ele é diretor, ele fez algumas adaptações para que ficasse um pouco mais dinâmico com relação à encenação, movimentação de atores, qual a palavra seria, qual seria um sinônimo para isso, mas não vai tirar o sentido daquilo, então, foi um trabalho muito interessante porque eu já tinha feito algumas traduções, mas nunca para teatro, e aí eu falei, nossa, realmente tem aí muita coisa para se pensar, mas foi uma experiência muito boa, a tradução em si, com relação à encenação, Luiz Marcio, você tinha perguntado da encenação quando tocou o telefone, né, para que todos saibam, isso está documentado na minha tese, eu vi que o Fulvio colocou ali o link, quem quiser ler, ele está num anexo, num apêndice, num anexo, e eu relato um pouco a experiência de traduzir, eu coloco que a tradução do preço, ao traduzir o preço, eu acabei traduzindo também um processo nefasto do neoliberalismo, o que aconteceu foi que nós compramos o direito, os direitos da peça, o preço, com o agente do Arthur Miller, nos Estados Unidos, e compramos para uma temporada inicial, eu falei, olha, a gente vai renovar, essa é uma companhia, a Epigenia, não sei se vocês conhecem, eles fazem muitas trilogias, as trilogias, elas viajam pelo país o ano inteiro, eles pegam o repertório e ficam um ano com aquilo, e vão viajando, e não é à toa que ganham muitos prêmios, as críticas sempre falam coisas boas, vocês podem dar um Google aí, vocês vão ver, o Gustavo Passa é um excelente diretor, e tem muito, muito, tem muito feeling para a dramaturgia estadunidense, ele gosta muito, e a gente ia lançar esse projeto chamado Epigenia on the Road, na estrada, a gente ia fazer vários dramaturgos, mas a gente queria começar com o Miller, e a ideia era fazer a trilogia Miller, isso está inclusive na Folha de São Paulo, está no jornal, ele já tinha anunciado que nós faríamos o preço, ia vir Bruxas de Salém, e uma terceira peça, que alguém perguntou, aí você quer traduzir outra peça, seria Resurrection Blues, que é a peça, uma das peças que eu mais gosto do Miller, eu faria a tradução e a encenação sairia, mas tivemos esse contratempo, que foi o seguinte, nós compramos o direito da peça para uma temporada, nesse meio tempo, os direitos foram vendidos para uma outra pessoa, enquanto a nossa temporada começou, a gente falou, olha, foi sucesso absoluto, o Sesc, foi no Sesc Copacabana, Romulo Estrela no elenco, Heron Cordeiro no elenco, direção do Gustavo Passo, Folha de São Paulo elogiando, o Globo elogiando, vocês podem dar um Google, isso está também documentado na minha tese, elogio em relação à tradução que eu tinha feito, elogio da encenação, o dinamismo, porque a peça normalmente é taxada como chata, sem ritmo, e o Gustavo conseguiu fazer um trabalho muito interessante, mas aí, quando a gente foi renovar a peça, renovar a temporada, ele falou, o agente do Miller falou, opa, a gente acabou vendendo os direitos para outra pessoa, aí eu falei, tá, mas a gente tinha um acordo, não era um acordo em contrato, esse é o problema, aí de novo, a questão do panorama, não é a lei escrita, mas era uma lei verbal, a gente tinha concordado que a gente ia estender, e ele já tinha vendido a peça em duplicidade com direitos exclusivos durante dois anos para uma outra pessoa, e aí, enfim, entramos em contato com essa outra pessoa, pedimos para conceder, não para conceder as performances dessa pessoa, mas que nós pudéssemos pelo menos terminar a temporada, nós estávamos já com contratos fechados com outros teatros importantes do Rio de Janeiro para fazer a peça, e isso não pôde ser levado adiante porque a pessoa que aqui comprou não concedeu. Eu conversei muito com essa pessoa, entramos com advogados dos Estados Unidos, advogados do Brasil, diretores brasileiros importantes se mobilizaram para tentar ajudar, professores importantes, teóricos, todo mundo, e o que venceu realmente foi dinheiro, né, porque já tinham pago e já tinham direitos, eu cheguei a contactar o agente pessoal do Arthur Miller, porque quando a gente faz contato para comprar peça, é o agente de peças, né, e eu cheguei na Arthur Miller Foundation, eu conversei com ele, e entrei em contato com a Rebecca Miller, a filha do Arthur Miller, e pedi para ela interceder, quando a coisa estava em vias de, a pessoa aqui no Brasil falou, não, eu comprei, é minha, e não, e aí nós não pudemos, enfim, não pudemos fazer nada, infelizmente, o golpe está aí, enfim, né, colocaram ali, o golpe está aí, enfim, caímos num golpe, e, enfim, muito triste, né, porque foi um projeto que a gente colocou muito, eu coloquei muito amor, muito estudo, muita coisa, e a gente fazia os ensaios, eu estava nos Estados Unidos, eles estavam no Rio, a gente entrava pelo Skype, fazia, eu via os ensaios, comentava, aquela coisa, os atores lá fazendo novela, um para cá, outro para lá, e a gente conseguiu fazer um trabalho lindo, 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 fui elogiado por todos os cantos, mas o que ganhou realmente foi o dinheiro, né, o dinheiro é sempre a moeda mais, que tem mais peso, infelizmente, e aí, muito provavelmente, o preço a gente não consegue mais montar, né, mas é uma peça que eu gosto muito, e eu acho que, enfim, a gente pensa nessa coisa de crises financeiras e como recomeçar, a gente tem que pensar no pós-corona, como recomeçar, tanta gente afetada, sem auxílio emergencial, sem comida, sem absolutamente nada, Jesse, o capital sempre vence, é isso mesmo, né, então é bem triste, mas enfim, foi uma boa experiência, né, assim, dolorosa, muito dolorosa, mas importante para que isso seja refletido, daqui a exatas duas semanas vai sair um artigo meu, nos Estados Unidos, relatando essa experiência, e enfim, eu acho que não vai dar muita coisa, porque, enfim, eles não estão tão preocupados com o que acontece aqui, mas acho que verbalizar isso já é uma maneira de, não só a catarse, né, mas eu acho que de expor esse esquema que existe por aí, né, as peças do Miller, elas têm pessoas que se intitulam donas das peças do Miller aqui no Brasil, que falam, não, se quiser tem que comprar comigo, né, então, o que não é verdade, porque você tem que ir na editora, então existe todo um processo bem complicado, complicado em relação a compras de peças, e é por isso que aqui no Brasil a dramaturgia americana, ela sempre chega de uma maneira muito diferente, né, primeiro porque o preço é caro, depois tem essa coisa de vender com exclusividade, sem exclusividade, e depois você tem, como resultado a gente tem normalmente fragmentos, ou peças livremente inspiradas em, ou mosaicos, né, porque de fato é muito caro para se produzir, e aí você tem que renovar, e aí já venderam para outro, aí tem exclusividade, não tem, então o processo em si é muito burocrático, e no fim das contas é a questão da grana mesmo, se você tiver dinheiro para pagar, pague, né, a gente sabe que atores, inclusive de renome, muito famosos por aí, que pagam uma grana violenta para montar uma peça, são atores que são, né, assim, veteranos de emissoras de TV e tal, e eles também precisam pagar, e normalmente por uma segunda pessoa, uma terceira pessoa que vende, que revende, não é nem diretamente ali com agentes dos dramaturgos, é uma pena, é uma pena. Tiago, o Nelson Basqueville está perguntando quem é que vai montar o preço, porque você comentou que está para sair, né, vai sair o preço. Até onde eu sei, é o Fúvio Stefanini e o filho. Como ele chama? Léo. Léo Stefanini. Inclusive, há uns dois meses, dois meses, eu acho, teve uma leitura dramática aberta, eles estavam discutindo algumas coisas por aí, né, então, enfim, acho que são eles que vão montar. Ok, até agora, a última, a última pergunta que nós temos aqui, é do Fulvio. A pergunta dele é bem interessante, viu? você poderia falar da importância de associações como a de Arthur Miller Society, que são comuns nos Estados Unidos, esclarecer o que essas sociedades fazem e como ajudam a fazer avançar os estudos e as encenações do Miller? Então, essas associações têm muitas, né, tem a Wilder Society, deve ter a Terence Williams Society, e também eu sei da Wilder, né, que é bastante famosa lá fora, elas são associações que visam congregar pesquisadores ou pessoas que montam essas peças, ou que, de alguma maneira, trabalham com texto ou com encenação, e que elas divulguem, é um espaço para você divulgar o seu trabalho, compartilhar, trocar ideias, e são associações que têm reuniões anuais. Então, eu, por exemplo, sou membro vitalício deles, e titular, e lá, quer dizer, anualmente a gente tem uma reunião para tentar entender um pouco como é que, o que está sendo montado do Miller aqui e ali, será que não seria legal a gente apresentar uma palestra sobre essa peça, sobre aquilo? Então, é uma maneira da gente, de alguma forma, articular maneiras de divulgar o trabalho, o estudo, né, desses dramaturgos, e de celebrar a obra desses dramaturgos também. Tem alguns, eu sei que, no caso do Tennessee Williams, tem festivais, né, o Tennessee Williams Festival, então, é uma maneira de você compartilhar, realmente, o que você conhece, trocar ideias, se você está no meio acadêmico de você fazer contatos com outras pessoas, se você está no meio da encenação de teatro, buscar peças novas e novas concepções, porque muitos desses encontros têm encenação, uma delas que eu assisti em 2015, eu participei do centenário do Arthur Miller em Nova York, foi essa aqui, que foi uma, a View from the Bridge, né, o Panorama, ele foi feito só com refugiados sírios, e aí nós tivemos um debate, e pensando que outro tipo de dramaturgia também dá conta dessa questão dos imigrantes e da rejeição ao imigrante, né, ou a rejeição ao estranho, né, o que o Freud chamava de um heilich, né, enfim, é isso. Ok, como você disse, do Tennessee são festivais mesmo, existem vários festivais, não tem uma sociedade, como o do Wilder e como o do Miller, são festivais mesmo, e aí você participa, tem festival literário, festival de peças, festival musical, aí cada um vem voltado para uma temática. Pois é. Alguém, Antônio de Medeiros, você viu o preço no Copa, viu, Ra? Legal. Bom, foi um dos poucos que teve a chance, né, porque foi uma temporada muito curta, muito curta. Depois a gente ia para o Poeira, né, o Teatro Poeira do Rio, e o Poeirinha, Poeira, um deles lá, e aí miou, aí foi aí que miou, a gente já estava super feliz com tudo, e viria para São Paulo, Curitiba, ia para Belo Horizonte, já estava tudo prontinho, e aí o que ganhou realmente foi, enfim, o dinheiro, e a inflexibilidade também, né. Ok, Tiago, acabaram as perguntas. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos, espero que eu tenha plantado aí alguma sementinha em relação ao Miller, né, e busquem, busquem a dramaturgia dele, porque tem coisas muito legais, não só a dramaturgia, os contos, romance, tem muita coisa legal. Tá legal? Ok, eu ia perguntar se você queria deixar alguma fala final para o pessoal aí, se você quer dizer alguma coisa. Não sei o que falar. Enfim, obrigado pela presença. Eu vou deixar o meu e-mail, se alguém quiser perguntar alguma coisa. É um e-mail meio doido, mas é o meu e-mail, tá? Deixa eu pôr aqui. Aqui, ó. Se alguém tiver algum, precisar de referência, né, do que eu falei, número de página, que livro e tal, a referência completa, eu passo. Tá bom? Obrigado, Nelson, bom te ver. Eu adorei te ver também, eu tô aqui forçando a minha memória para saber quando que você foi, o que que nós fizemos juntos. Então, a gente não chegou a fazer, eu tinha acabado de sair de uma turma do Márcio Trinquinato, eu fiz Nossa Cidade, do Wilder, e aí eu ia fazer Velória Brasileira com você, a gente começou a ler algumas coisas, isso foi em 99, 98, 99, e aí eu acabei saindo, enfim. Que sorte soa, porque foi uma das poucas turmas terríveis que eu peguei. Mentira! sete leis. Então, Joaquim Lopes estava lá, viu? Que bom, que bom. O Joaquim? Ah, não, o Joaquim estava na turma da tarde. Na turma da tarde. E eu estava com ele à tarde, eu só fazia a sua aula à noite com a outra turma. Ah, tá, tá. Ali eu não, com eles eu fiz vestido de noiva, foi lindo. Ah, vestido de noiva. Querido, eu queria um preço, você pode mandar para eu ler? Mando, claro, mando. porque eu tenho aquela versão, nem sei quem traduziu. É Luiz de Lima, 69, acho, 70, uma coisa assim. Eu mando o meu sim. Tá bom. E eu sempre falo também, parece que é muito engraçado, eu fiz cenas do Arthur Miller no Céu do Equipo, claro, e eu amo todos os, todos eram meus filhos, eu acho, eu acho uma peça maravilhosa. Eu também, também. Muito, ela é muito brestiana. Eu sou com isso, é a que eu mais gosto. E ela é muito brestiana, ela coloca um, coloca uma, uma causa, uma consequência, né, do, desse pai que faz uma peça, que vende uma peça de avião, e o próprio filho depois morre por, gente, é genial isso, né? É genial. Essa peça é genial. Que coisa. Muito bom. Tá bom, poxa, muito bom, muito bom. Eu estudei ela no mestrado, né, eu gosto muito, muito. Uma curiosidade que, ela tem um filme, né, de 40 e pouco, feita com o Edward G. Robinson, que foi um dos delatores, também, no Macartismo, né, junto com o Kazan, foi um dos delatores, né, que era um, era um socialista e depois foi delator também, virou delator. É, é. É muito legal. Tem uma performance muito interessante dessa peça, mas aí tem que, tá confortável com o inglês, né, que tá no Digital Theater, com a, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas é uma montagem muito premiada, muito interessante, muito legal. Tá. Bom, acho que é isso, então. Boa semana pra todos, se cuidem. Bom, obrigado, Tiago, pela sua excelente exposição. Parabéns, novamente, pela sua tese ter sido escolhida no Programa de Estudos Linguísticos Literários e Inglês da USP. E agora, nós estamos todos na torcida pela sua vitória no Prêmio CAPS. Eu também. Eu também. Eu também. Boa sorte. Obrigado, gente. Bom, qualquer dúvida, tô aí, só mandar o e-mail e tá tudo certo. Tá ótimo, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau, gente, boa noite. Boa noite, pessoal, e até semana que vem com a aula sobre Provincetown Players com a professora Paola Piovesan Ferro. Um abraço pra todos vocês.